Olá pessoal tudo bem mais um show de artesanato com lindos cestos e fruteiras totalmente artesanais de cipó natural vem comigo e nos ajuda e assistindo este vídeo até o final obrigado a todos os inscritos do canal que tem ajudado o canal a crescer e você ainda que tem acompanhado o nosso canal muita gente assiste os vídeos mas não é inscrito ainda não nos ajude não custa nada você se vê no nosso canal tá bom inscreva-se no canal pessoal para nos ajudar tá bom porque vou deixar vocês curtindo este show de artesanato fique com Deus até a próxima um abraço e aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti